Vamos falar sobre a ação de bandidos que mandaram bala para cima de um motorista lá em Vila Velha. As imagens são impressionantes, registradas ali no meio da rua. Moradores da região disseram para a nossa equipe que a violência está tirando a paz de quem mora por lá. Vamos ver. Esses quatro homens em duas motos parecem agir juntos. Param em um semáforo da avenida Saturnino Rangel, em Vila Velha, e esperam um carro que vinha na mesma via se aproximar. Talvez por desconfiar da ação dos suspeitos, o motorista para um pouco afastado. É quando o garupa que estava em uma das motos desce e corre em direção ao carro. O motorista decide acelerar mesmo com a arma apontada contra ele. O suspeito atira. A tentativa de assalto aconteceu há algumas semanas, em Praia de Itaparica. Mas só agora as imagens da câmera de segurança vazaram e foram compartilhadas em aplicativos de mensagem. Os criminosos chegaram a atirar durante a tentativa de assalto. Moradores nem souberam dizer exatamente quantos tiros foram ouvidos, porque se tratou de uma rajada de submetralhadora, ou seja, muitos disparos e quase ao mesmo tempo. O que chama a atenção é que essa região aqui é marcada pela presença de muitos edifícios residenciais, o que acaba aumentando a chance de uma bala perdida atingir algum imóvel. Esse condomínio aqui, por exemplo, foi atingido duas vezes pelos disparos. O primeiro tiro atingiu essa vidraça, que fica aqui no entorno do prédio. Já o outro disparo, alguns metros à frente, atingiu a estrutura metálica de um portão, que é justamente utilizado para a entrada de moradores. Com medo, moradores não gravaram entrevista, mas contaram que o som das rajadas foi assustador. Não é a primeira vez que casos como esse deixam sensação de insegurança para moradores de praia de Itaparico. No fim do último mês, um policial penal foi baleado enquanto passava de moto pelo bairro. Ele foi rendido por dois suspeitos de bicicleta e acabou atingido na barriga. Mesmo ferido, pegou a bike deixada pela dupla e pedalou até conseguir ajuda. Além dos assaltos a pessoas que passam pelo bairro, comerciantes não têm tido paz. Também na Saturino Rangel, um salão de beleza foi arrombado. Câmeras de segurança registraram o crime, que deixou um prejuízo de mais de 22 mil reais para a proprietária. Outro crime, que foi flagrado por câmeras de vídeo monitoramento, envolveu um homem que, para tentar escapar da guarda com o veículo roubado, fez manobras arriscadas. E já com o carro quebrado, deixou um rastro de destruição pela avenida. Eu tenho acompanhado a escalada da violência ali nessa região de Vila Velha, Itaparica, Itapuã e Praia da Costa. Agora, esse vídeo aí, eu vou te dizer, me impressionou e me deixou apavorado. Eu tô com medo, não tô assustando ninguém, mas eu tô com medo. Olha a forma como é que os bandidos estão agindo em Vila Velha. Vocês estão vendo ali? O motorista, gente, lá do carro, ele percebeu, tá vendo? Ele percebeu que ia ser assaltado. Você vê duas duplas de moto, olha o cara disparando, ó, disparando pro alto. Quando eu digo pra vocês que não existe bala perdida, ó, imagina uma bala dessa aí, atinge um prédio desse aí da frente, vaza pelo vidro da sua casa, entra no seu apartamento, atinge você ou um filho. Você tá maluco, velho? Olha ali, ó, duas duplas, gente, duas duplas, hein? Você vê que os caras estão saindo, dispostos a cometer crime e, ó, de forma coordenada, hein? Você vê que o cara saltou da motoca, ó, o outro já vai, já dá a meia volta. O motorista tomou a decisão de acelerar, foi uma decisão que ele tomou, ele tava ali. Você vê que logo atrás, ó, você vai acompanhar comigo desde o início, ó, uma moto na frente e uma atrás. Você vê que o carro tava completamente cercado, ó. Passou uma moto do lado, parou os dois malandros, o motorista atrás, parecia que ele já tava ali, ó, a intuição, o sexto sentido, o anjo da guarda, oração de mãe, oração de vó, ele tava ali, ó. Aí ele parou, os metros, eu tô calculando ali mais ou menos uns 50 metros, ele parou, de repente, quando o cara apontou a arma, ele acelerou, ó. Você vê que os vagabundos, ó, as duas duplas, deram meia volta e voltaram ali, gente, no sentido contrário da Avenida Saturnino Rangel, em Itaparica, Vila Velha. Ali ficam vários trailers de lanche, tem churrasquinho, um monte de negócio legal que tem ali, sorveteria de um lado, é uma calçada bem famosinha ali, ó. Você tá vendo? Olha ali, gente, que horas era isso, gente, que eu tô meio perdido hoje? Não sei, mas era de noite, ó, você vê que a rua já tava meio deserta. Olha ali, atirou pra cima, ó, atirou pra cima. Tanto que os vizinhos escutaram a rajada, tá? Os vizinhos escutaram a rajada. E aí eu vou listar pra vocês, ó, tão roubando salão de beleza, tão roubando povo no meio da rua, tão invadindo prédio, tão roubando moto, roubando carro estacionado em calçada, tudo nessa meiuca ali, ó, na trilogia que eu falo, que é Itaparica, Itapuã e Praia da Costa, considerado ali os três bairros top five. Top five não, top three, né, de Vila Velha, né? Que são os três bairros nobres, com muito prédio, câmera filmando tudo. Olha ali, ó, isso é que me apavorou, ó. Você vê que ali, ó, cê tá doido, gente. Cê tá maluco, pelo amor de Deus. Gente, olha só. Vão, vô.